Alô galera do YouTube, tudo certinho com vocês? Beleza? Estamos aqui mais uma vez para conferir o seu horóscopo da semana. Eu quero aproveitar para agradecer, né? Já são mais de 109 mil inscritos no meu canal do YouTube. Continue se inscrevendo, tá? E não se esqueça de clicar no sininho para conferir os nossos próximos vídeos, tá certo? Olha aí, semana de lua nova que é sempre uma fase boa para você começar coisas novas na sua vida. Quer começar uma dieta, fazer poupança, começar a fazer exercícios, mudar de residência, dar um tapa no visual, mudar a cor dos cabelos, um corte diferente, e tratamentos de beleza em geral. Mas o grande destaque astrológico da semana é a entrada de Marte e Libra, nesta segunda-feira, dia 23. Marte, planeta vibrante da paixão. Libra, signo que representa o casamento parceria. Ou seja, os lances iniciados agora têm tudo para virar romance, virar coisa séria e até mesmo virar casamento. Valeu? Vamos então conferir o seu horóscopo. Ares, use seu senso prático e haja de maneira discreta para facilitar as soluções no trabalho ou em casa. Pegue e leve nas finanças, hein? Porque corre o risco de se complicar. O céu do seu amor está um pouco cinzento, Ares. Podem surgir desafios inesperados. Douro, bom momento para trabalhar em grupo e contribuir com os colegas. Boa semana também para cuidar do seu visual, tá? O céu do seu amor está bem iluminado, hein? É, planos na vida dois podem obter sucesso. Se está só, pessoa da sua galera deve despertar o seu coração. Gêmeos, tente se desapegar de velhos hábitos, gêmeos, tá legal? Podem surgir mudanças no trabalho. Procure usá-las a seu favor para subir na carreira. O céu do seu amor está bem clarinho, hein? Se está reclamando da solidão, pode conhecer alguém em viagem. Câncer. Algumas situações domésticas, câncer, vão exigir mais dedicação da sua parte. Faça esforço para manter a harmonia com parentes, valeu? Bom astral para jogos e apostas. Muito brilho no céu do seu amor. Bons momentos na vida dois e também na paquera. E olha aí, Leão. Ótimos contatos em viagem, por telefone ou através de redes sociais. Sucesso no trabalho extra feito em casa. Dê mais atenção à saúde, hein, Leão? Vênus brilha no céu do seu amor e avisa. Pode conseguir reconciliação. E lance recente tem tudo para se firmar. E finalmente, Virgem. Negócios ligados à moda, à arte, produtos estéticos ou artigos femininos recebem boas energias astrais, Virgem. Mas contenha o seu impulso na hora de gastar, tá? O sol brilha forte no céu do seu amor, prometendo romantismo e muito carinho. E colega pode ajudar na paquera, beleza? Olha, Libra. Energia e vitalidade não vão faltar. Se está pensando em melhorar a situação financeira, aposte na sua criatividade e, ao mesmo tempo, reduza gastos. O céu do seu amor está bem limpo. Alguém do passado pode reaparecer de repente. E cumplicidade com a pessoa mamada. Escorpião, sua imaginação poderosa pode e deve ser usada para solucionar situação complicada. Sua boa capacidade de comunicação vai fazer a diferença nas relações profissionais. E o céu do seu amor, hein, está totalmente ensolarado. Pode surgir amor à primeira vista. Alô, Sagitário? Momento apropriado para correr atrás dos seus sonhos, hein? Amigos ou pessoas da família podem te dar a força financeira de que está precisando. Céu do seu amor, um pouco instável. Não deixe seu lado ciumento prevalecer. Já na paquera, não tenha medo de tomar a iniciativa. Alô, Capricórnio? Estreite os laços com pessoas bem posicionadas para tentar alavancar a sua carreira. Alegrias com amizades. Sua intuição pode ajudar muito nesta fase. E o céu do seu amor está bem firme. Pode contar com boas energias no romance, no sexo e na conquista. Aquário? Está na hora de você aprender a agir nos bastidores, principalmente se está buscando novas oportunidades de trabalho. Cresce o seu desejo de aprender coisas novas. Tudo azul no céu do seu amor, hein, Aquário? Novidades vão animar o romance, tá? Peixes, tenha mais prudência ao lidar com questões financeiras, impostos e partilha de bens. Ambição e seriedade devem marcar a sua vida profissional. O céu do seu amor está um pouquinho nebuloso, Peixes. Mesmo assim, pode pintar atração por colega. Valeu! Valeu, valeu, pessoal! Muito obrigado pela sua companhia, hein? Obrigado a você que está se inscrevendo no meu canal. Já são mais de 109 mil inscritos, tá? Um beijo, um abraço, saúde, sorte, uma ótima semana para todo mundo! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti